Se tem pé, bueste, se estrepando bonito, rapaz, depois de lavar roupa suja em casa, bora ver o porquê, então aperta o play, diretor. Foi durante o patrulhamento da equipe do Getop 34, aqui do 14º Batalhão de Polícia Militar de Planaltina, que essa arma foi apreendida. E tudo aconteceu quando os policiais viram no conjunto 1, quadra 1 do Jardim Roriz, três suspeitos, três rapazes conversando ali de frente a uma casa, os três já são conhecidos, dois têm várias passagens pela polícia. Os PMs, então, abordaram. Na abordagem, nada foi encontrado, só que um deles apresentou sinais de nervosismo. Aí isso despertou um suspeito por parte da equipe, que, feito uma busca minuciosa na região do perímetro, verificou por entre o portão que estava entreaberto uma arma, calibre .38, que estava em cima da máquina de lavar. O conduzido, Márcio Cipriano Nunes Júnior, tem 18 anos, não tinha passagens pela polícia, informou que tem guerra com alguns desafetos e deixou a arma nesse local. Caso algum desafeto chegasse, ele teria condições de entrar, pegar a arma e revidar. Esse tipo de atuação é, inclusive, até fruto por parte do comando de intensificação de policiamento na região. E Planaltina, em peculiar, tem esse problema sério em relação à briga de gangues. Então, há necessidade desse patrulhamento constante para evitar esse tipo de situação. Os outros dois rapazes que acompanhavam o Manuel foram levados para a delegacia, mas ficaram apenas como testemunha. O Manuel informou que pagou R$ 2.500 por esse revólver, teria comprado em Ceilândia. E agora é menos uma arma nas ruas, arma que poderia ser utilizada em roubos, homicídios e outros crimes, né? Não, sem dúvida. Tanto que isso reflete nas estatísticas nossas, que hoje somos o terceiro em apreensão de arma no DF, o terceiro batalhão em apreensão de arma. DF Alerta é muito mais conteúdo. DF Alerta é muito mais conteúdo.